Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Para que entre o Rei da Glória, quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei. 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 O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei.